Bem-vindos a mais um vídeo do Saber Cotidiano, dando continuidade aos nossos estudos deleuzianos, esquizoanalíticos e reflexivos a respeito da nossa existência atual. Pois bem, hoje eu queria trazer algumas pinceladas também do pensamento de Nietzsche, de quanto isso se relaciona com essa visão e como que a gente pode, a partir daí, dar um salto na nossa compreensão de todos esses processos que nos atravessam. Eu também me apoio muito nos pensamentos do Luiz Fulgante, que há muitos anos já vem traçando este plano de consistência e de imanência também, mas esse plano de reunir todos esses pensadores nômades a partir da Escola Nômade de Filosofia. E é muito importante aqui trazer essa referência, porque procurem saber sobre Luiz Fulgante, os cursos que ele dá, são extremamente relevantes para a gente avançar, dar esse salto. É importante dizer que a gente tem que reconstituir a forma como a gente encara a ação. O que é o nosso agir? Como que a gente está agindo atualmente? Segundo Nietzsche, agir através da nossa potência, a partir da nossa própria capacidade, nos faz viver. A gente age através da potência. É bem aquela ideia também que Leibniz traz sobre as mônadas, de que existe uma potência imanente e que leva à ação e nos constitui enquanto tal. Só que o que acontece é que a gente tem atuado, a gente tem agido através de determinações fora de nós. A gente acaba ignorando a causa ou as causas que nos determinam a agir, a reagir, a pensar, a viver. Ou seja, a gente não está, de fato, agindo na potência. A gente está agindo na reatividade. Isso é muito complicado do ponto de vista da gente aceitar a existência e a presença do devir neste campo de ação. Porque uma vez que o devir está presente na constituição, da existência, da experiência, e vai estar presente por toda a eternidade em sua própria constituição e produção contínua dessa realidade, O que a gente percebe é que atualmente a gente se separou deste devir. A gente sabe que nada se sustenta fora deste devir, mas atualmente a gente está atuando, agindo de forma reativa. São as forças reativas. Então, a gente acaba não abolindo o devir, porque o devir é da constituição, é da nossa constituição, é da nossa existência, mas a gente traça um horizonte de forças reativas, que tem a ver com o niilismo, que Nietzsche vai tratar muito bem. Os valores de mágoa, de ressentimento, de peso da existência. Tudo, até mesmo o próprio desejo, o desejo não deixa de existir, mas ele toma esses valores, o tempo toma esses valores, o espaço, os movimentos, os afetos. Tudo acaba meio que se contaminando neste niilismo, nessas forças reativas. Consequentemente, a gente tende a desqualificar os nossos corpos. A gente tende a separar o corpo daquilo que ele pode. A gente acaba dizendo não, uma série de não, a nossa potência, a nossa possibilidade de acontecer no devir. A gente acaba abolindo, então, o devir ativo e o pensamento ativo de criação da realidade. E, ao mesmo tempo, a gente perde o contato, a gente perde a noção de o que, de fato, constitui o nosso desejo. Qual é a fonte, o motor da nossa vontade de viver, do nosso desejo. A gente não sabe mais o que nos faz movimentar os corpos, ir para lá, ir para lá, para cá, entrar em contato com algumas existências ou não. Ser mais rápido, ser mais devagar, passar por modificações. Tudo isso, a gente perde essa sensibilidade e, com isso, o corpo também vai perder, vai dizer fugante, a sua própria forma de se autossustentar, de se automodificar, de se autorregular, de mudar as coisas, de mudar as formas, de criar outras coisas. Com isso, a gente se afasta do acontecimento. Nos afastando dos acontecimentos, a gente perde a possibilidade de criação. Essa separação entre a nossa capacidade de acontecer no corpo e a capacidade de a gente acontecer no pensamento, essa sensibilidade de afirmar o pensamento sem algum tipo de representação, sem, por exemplo, a ideia de Deus, de um ideal, de ego, sem a ideia de consciência, sem a ideia de algum pensamento externo, transforma a gente em repetidores, em buscadores de repetições da experiência que se atrelem a essas representações. Então, por exemplo, a gente pensa em ser resgatado por uma força transcendente, superior, a gente busca algum tipo de salvação na concretização de um ideal, a gente busca, de alguma maneira, obedecer uma cartilha de recomendações para a felicidade, e, sem isso, a gente se afunda, a gente entra em depressão, a gente entra em desespero, porque a gente, de fato, precisa, dentro dessa condição niilista de forças reativas que acabam nos comandando, a gente, de fato, não se vê capaz de criar. A gente afunda o desejo através da ideia de uma consciência ruim, da ideia de um sujeito ruim, através da ideia de uma tristeza, e aí emerge o que se chama de vontade de poder, um desejo de poder, um desejo de se religar àquilo que, em algum lugar, a gente perdeu. Só que a gente não consegue fazer isso de uma maneira ativa, a gente acaba usando as forças reativas, a gente se liga a esse poder através da invenção, vai dizer Nietzsche, de uma superfície de reconhecimento, através de uma representação, através da ideia da própria sociedade se colocando como um olhar que nos vigia e nos pune, que nos reconhece ou nos rechaça, através da aceitação ou não, e das ameaças constantes com relação ao ostracismo, a gente não saber se a gente está sendo uma boa pessoa no mundo. Isto acaba tornando o nosso corpo, a nossa consciência, totalmente obedientes a esse registro que está atrelado muito a ideias de ideais, sejam eles quais forem. um ideal de uma perfeição, de um evento futuro, de algo na existência que aconteceria e que nos salvaria. Então, a gente fica preso neste modelo, mesmo na própria ideia de identidade. A ideia de identidade pode ser muito aprisionadora. já falei aqui das linhas duras, o quanto isso pode ser aprisionador, a gente ficar fixo nesse processo. Enfim, a gente acaba, então, criando representações e nos afundando, afundando nossos corpos e afundando os nossos pensamentos. fugante vai dizer que essa política de ódio, toda essa questão de ressentimento, essas ideias de salvação, tudo isso a gente acaba sendo cúmplice dessa política, uma vez que a gente coloca a nossa existência a serviço dessas forças reativas. A gente entrega a nossa potência de bandeja através das nossas atitudes que buscam simplesmente a conservação da ordem, e que sempre colocam a questão criativa como secundária desse processo. A criação acaba sendo só colocada a serviço da conservação. Com isso, a gente perde, de fato, os modos de fazer o nosso pensamento fluir, a gente cria entupimentos nos nossos canais criativos, impede que forças de linhas de fuga, de outras formas de construção de realidade se apresentem, porque a gente está o tempo todo sobre o olhar do julgamento, sobre o olhar da aceitação ou não, e a gente vai se afundando dentro desses próprios significados. A gente se perde no que a sociedade, ou o coletivo, ou o que quer que a gente queira chamar, a religião, a nossa moral, nos chama para ser, para dever ser. até que tudo que é contrário a esse dever ser é passível do nosso ataque, do nosso ataque de ressentimento, justamente porque a gente identifica alguma potência ali e a gente se ressente daquela faísca, daquela fagulha de potência de vida, de dever ativo, que a gente só é capaz de julgar e recriminar e tentar enquadrar dentro das forças reativas que a gente já está acostumado. Pois bem, Nietzsche diria que, então, o homem se cria, a invenção da humanidade, não o homem em si, mas a ideia de sujeito, a ideia do homem racional, da modernidade, com direitos, o homem livre, capaz de conduzir seu próprio destino, tudo isso, na verdade, trata-se de uma forma de existência anestesiada, um pouco organizada, que traz a ideia de uma felicidade, mas uma felicidade contida, e, por ora, mesmo que na modernidade a gente abdique da ideia de salvação via religião, existem outras amarras que também vão oferecer a nossa salvação. A nossa salvação, ela está atrelada ao progresso, à revolução, à ciência, à democracia, à lei. Então, tudo que está dentro desse pacote acaba internalizando algumas forças da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa potência, e a gente só consegue, então, é como se a gente, de fato, domesticasse para o mal, né, domesticasse para o mal essas forças. E tudo que a igreja fez, Nietzsche vai dizer, olha, tudo bem, a igreja fez isso, a gente se livrou, mas e agora? Será que a gente se livrou totalmente? há uma série de forças que até se parecem com monstros, né, que nos rodeiam, que nos, que perpassam a nossa existência, né, a ponto de a gente conseguir viver apenas dentro de um estado com leis, a gente não consegue viver sem a ideia de eu, de ego, a gente não consegue viver sem a representação identitária, a gente não consegue viver sem a significação. Com isso, o que que a gente está adiante? A gente está adiante de vidas impotentes, vidas que estão coladas no poder, mas são impotentes, porque o poder ele cultiva a ideia de uma vida impotente, é claro que o poder ele não escancara a nossa impotência, na verdade ele mascara a nossa impotência através do cultivo de determinadas paixões, de alguns desejos, né, o desejo ele está ali, mas ele está de uma maneira muito controlada, mas o poder ele está atravessando os nossos corpos através de uma certa cumplicidade nossa, de que a gente cria desejos que a gente acha que a gente vai conseguir satisfazer, né, a gente onera a nossa vida buscando coisas supérfluas, a gente onera a nossa existência criando ideais e percorrendo as nossas práticas a partir desses ideais, e a gente torna, acaba tornando a nossa vida pesada, incapaz de criar, de acontecer, de fluir, incapaz de se conectar com o devido, incapaz de trazer novas criações que nos coloquem num outro lugar. A gente está sempre, vai dizer, fugante entre a memória do passado e o projeto do futuro, a gente nunca está no devir, a gente nunca consegue trazer a nossa plenitude no momento sem pensar na falta, sem entender que é o caminho que importa, que a plenitude não está na origem, não está no fim, que a gente não está indo em direção a lugar nenhum original ou nenhuma totalidade final, isso não existe, a gente tem esse apego, a ideia de uma salvação que está no passado ou no futuro e esquece do presente, esquece da existência neste momento. o que impere então na nossa política de existência atual? Ressentimento, tristeza, ódio, desqualificação de si, da nossa potência, medo do novo, né? e nisso a gente tem algumas bengalas que nos amparam para que a gente possa viver com tudo isso e ainda achar que vive bem, né? Através do poder, o poder permite essas bengalas nos sustentarem, por exemplo, a tecnologia, a ideia do pensamento científico e racional, a ideia de desejos de consumo, enfim, a construção de uma forma identitária e a afirmação disso de uma maneira muito rígida e fixa. Pequenos prazeres, pequenos quereres, tudo pela metade, né? A gente não deixa de ser estimulado a ter muitos desejos e querer muitas coisas, só que tudo isso, toda essa política da tristeza tende a compensar um pouco, através desses pequenos prazeres. Tudo tem que ser muito comedido, tem que estar dentro do seu tempo e espaço de acontecer. Não pode fugir, não pode criar possibilidades de linha de fuga. Tudo isso acaba mantendo o nosso desejo em baixa intensidade e perde-se o afã revolucionário que o desejo tem. E esse desejo revolucionário de simplesmente acontecer com intensidade não interessa as forças reativas. A salvação pra isso, a ideia de salvação já é um problema, né? A gente não pode ficar se perguntando pela salvação, a gente tem que estar ciente que existem forças em nós que são positivas, que são plenas e a gente não precisa ter medo de investir no novo ao invés de ficar mantendo as forças de conservação. A gente tem que voltar a tentar criar o tempo todo, inventar o nosso mundo, inventar a nossa existência, a nossa realidade através da prática cotidiana, né? São as micropolíticas da experiência cotidiana, a gente precisa inventar o que a gente vai encontrar e não existe um ideal do que a gente precisa encontrar. A gente tem que se produzir nesse processo. tchau, 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 tchau.